Sei que nada é por acaso E eu tô apaixonado Não sei mais o que faço Eu preciso te encontrar E do meu amor falar Sentir seu respirar Eu desejo estar Sempre com você Dividindo um grande amor Te fazer feliz Te fazer sorrir Por toda a minha vida Eu preciso te encontrar Te declarar Eu te amo Necessito te encontrar Te confessar Tô te amando Tô te amando Eu desejo estar Sempre com você Dividindo um grande amor Te fazer feliz Te fazer sorrir Por toda a minha vida